Prevenir é antecipar soluções para problemas que possam ocorrer. Por isso, cada vez mais, as empresas, independentemente da sua tipologia, pequenas, médias, grandes, prevenir é fundamental. E preservar património, preservar o bem-estar das pessoas, preservar o ambiente, são fatores que, como sabemos, são cada vez mais fundamentais para as organizações, independentemente da sua dimensão. E, por isso, a CIP, com todas as suas representações, tem essa capacidade de chegar a essas várias tipologias com este apelo, digamos, com esta sensibilização, porque ela é cada vez mais fundamental. Aquilo que o próprio nome sugere, que existam boas práticas na antecipação, na preservação dessas variáveis, pessoas, ambiente, património, avaliando o risco e adquirindo metodologias para precaver à ocorrência desses riscos, passa o plenar. E, por isso, estas tipologias, estas designações que foram escolhidas, visam, precisamente, dotar as empresas das melhores práticas, das melhores atitudes, para responder mais eficazmente na entrega, na proposta, nos produtos ou serviços que entregam aos seus clientes, acautelando essas três variáveis, chamemos-lhe assim. E uma outra que tem que estar presente em qualquer delas, que é a sustentabilidade, não apenas porque é moda falar só isto de sustentabilidade, mas porque sustentabilidade sustenta, além da própria expressão, todo o conjunto de boas práticas que, cada vez mais, as organizações devem ter. A mensagem pessoal vem no sentido do apelo que fazemos às empresas, que, estando cabendo na designação, na tipologia daquilo que são os candidatos, se inscrevam pelos dois aspectos que referi. Primeiro, porque fazem um autodiagnóstico e, ao inscreverem-se, cumprem num conjunto de critérios que, seguramente, lhes vai incutir melhorias nos seus processos, nos seus sistemas e isso é sempre uma mais-valia. Depois, a segunda questão, que é o efeito reputacional, porque participarem ou integrarem o conjunto de empresas deste prémio, têm esse efeito reputacional de estarem num ambiente, num envolvente, onde outras empresas, outras experiências são partilhadas e comungam essa realidade, porque a valorização da entidade, a valorização das marcas é aquilo que as empresas procuram e nem sempre ela se consegue por simples publicidade, mas sim por a prática, pelas boas práticas demonstradas e premiadas que isso permite.